Um grande programa para a sociedade, um programa que o SEBRAE tem em parceria com todas as prefeituras do estado de São Paulo para operar o programa Empreenda Rápido, onde as prefeituras, utilizando os recursos do governo para capacitação profissionalizante, une essa capacitação profissionalizante aos temas de gestão que o SEBRAE trabalha, que é a nossa especialidade. E para nós, temos uma trilha tão especial como essa, agregando para a sociedade mais conhecimento, mais profissionalização, a gente ainda consegue, para esses participantes que são MEIs, microempreendedores individuais, liberar até 20 mil reais em crédito a juros zero, através do programa Com a Desenvolve São Paulo e através também de um plano de negócios estruturado, realizado pelo SEBRAE, através dos nossos consultores especialistas, para que tudo isso seja um grande programa e a grande entrega para a sociedade. O Empreenda Rápido, para nós, na nossa concepção, ele vem facilitar esse desenvolvimento das atividades dos empreendedores, dos novos investidores, ou daquelas pessoas que estão desenvolvendo uma atividade econômica, mas vão entrar na formalidade. Então, essa ponte, esse papel do SEBRAE para a nossa região, nós entendemos que é muito importante e nós levamos isso constantemente nas assembleias de prefeitos no Codivar. Na verdade, o SEBRAE, assim como todo o Sistema S, são fundamentais, têm sido fundamentais para que a gente possa buscar o nosso desenvolvimento, os caminhos para o nosso desenvolvimento. Tudo está ligado à questão de apoio às pessoas que querem empreender. Eu acho que a região do Vale do Ribeira, e Registro em especial, só vai crescer quando tiver uma busca constante pela qualificação e que as pessoas possam vislumbrar a oportunidade do seu futuro. Mas isso tem que ter o apoio de pessoas que possam realmente ajudar as pessoas a se organizarem, a sua vida, a sua empresa, para que elas possam progredir. Porque o projeto do governador vai depender muito do apoio do Sistema S, em especial do SEBRAE, do SENAC e do SESC. E do SENAC e do SESC também estão aqui instalados. O Empreenda Rápida é o nosso principal programa de empreendedorismo no Estado de São Paulo, o maior programa do Estado e do Brasil. E o Vale do Ribeira é o principal programa de desenvolvimento econômico, social, humano e sustentável do Estado de São Paulo. É um programa integrado, onde todo o governo participa, e ter o Empreenda Rápido aqui é muito importante para a gente. Então eu queria agradecer ao SEBRAE e dizer que essa junção do Empreenda Rápido com o programa do Vale do Futuro talvez seja o nosso maior programa de empreendedorismo do Estado também. Aqui em Registro, duas ações muito importantes estão acontecendo, vislumbrando todo o Vale do Ribeira. Duas do governo do Estado, uma em parceria com o SEBRAE. O governo do Estado é o Vale do Futuro e a parceria do SEBRAE com o Empreenda Rápido. Tudo isso para propiciar a opção de trabalho e de renda. E o SEBRAE na qualificação de você que tem esse negócio, de você que tem na sua empresa a sua opção de trabalho, geração de renda, poder melhorar a vida da sua família, poder estar empregando mais pessoas. E o SEBRAE está aí, trazendo a informação, trazendo a formalização, trazendo todo o conhecimento para que a sua empresa cresça, você ganhe mais dinheiro e fique todo mundo feliz com o resultado.